Agora a gente vai introduzir a garrafa aqui. Que Deus! Introduzir? Quer pendurar na minha? Fica, agora é só apertar. Um... Que isso? A água da prata? Um, dois, três, quatro, cinco... Calma, calma! Calma... Mais uma, mais uma clicada. Porra! Eita, caralho! Minha irmã, a água da prata. É a prata? É a prata. É a prata, é a melhor. Eita, violenta! Muito bom. Agora essa... Puta linda! Vamos deletar o outro e vamos tocar esse aqui, tá bom, gente? Ela dorme? Tá fumando assim. Hum, que delícia! Maravilhoso! Me dá uma, me patrocina!